E aí? Então, acabou de sair a primeira parte da segunda temporada de Shumato no Valkyrie na Netflix E muitas pessoas querem saber quando que vai ser lançada a segunda parte Então, nesse vídeo, eu fiz esse vídeo pra mais informações sobre isso, beleza? Mas antes... Eu ia falar uma coisa mó da hora, mas já era, murchou, murchou Mas antes deixa seu like aí e se inscreve no canal pra tá ajudando a gente aí, beleza? Então, sobre a segunda parte da segunda temporada de Shumato no Valkyrie Então, a data da segunda parte ainda não foi definida Não foi definida, pode ser em qualquer momento de 2023 Tipo, não tem data, pode ser em qualquer mês Pode ser mês que vem também, tá ligado? Pode ser semana que vem, pode ser qualquer hora, tá ligado? Mas temos um ponto positivo, vai? Sempre tem aquele pontinho positivo, vai? Então, a Netflix disponibilizou a versão dublada Então, se você gosta de anime dublado Shumato no Valkyrie tem a sua segunda temporada dublada Na Netflix, você pode estar assistindo a dubladinha daquele jeito Imagina, anime bom ainda assistir do jeito que você gosta Já que você gosta de assistir dublado Coisa boa, tem melhor coisa que isso? Então, é isso Se tiver mais alguma informação sobre a data Principalmente a data Na segunda parte, eu vou estar trazendo em vídeo, beleza? Então, é bom você ativar o sininho das notificações Vou ficando por aqui Te espero nos próximos vídeos Então, é isso Deixa o seu like aí Então, é isso